Talvez tenha vendido nesses três dias meia dúzia de cervejas. Cerveja é muito pouco. Os comerciantes da zona envolvente do Parque Eduardo VII parecem desiludidos com alguns hábitos mais abestémios dos peregrinos que ocorrem à Jornada Mundial da Juventude. As bebidas alcoólicas não vão muito além do sangue de Cristo. Não há muitos maus hábitos para além dos que falharam a lavandaria. O que eu faço aqui é um acréscimo para juntar à reforma. Não é como era antigamente, é lógico. Mas, pronto, entretenho-me e ainda consigo, mesmo que não seja muito, ganhar algum dinheiro. Coca-Cola, as águas. Estamos a servir também de apoio um pouco às instalações sanitárias, porque o pessoal precisa de ir à casa de banho. E acho que compensa perfeitamente estar aberto. Acho que até o momento nós estamos arrependidos de ter a porta aberta. Agora vão aparecendo algumas pessoas que vão lavando umas águas e uns bolos e pouco mais. Se a nova clientela é mais bolos, os comerciantes notam também uma estranha pacatez do consumidor, que vai contra a extraordinária subida do número de clientes. São rapazes e raparigas novos. Nunca houve problema nenhum, não há problema nenhum, está tudo bem. Até quem vende carteiras diz que nunca viu também a falta de interessados na sua aquisição. Estamos aqui há muitos anos já, nesta zona, desde 82. E nunca assistimos a um evento destes. Realmente estávamos à espera que houvesse um bocadinho mais de afluência de peregrinos, não dos jovens, dos mais velhos que acompanham, mas que não se refletiu em nada. Muito mais fraco. Muito mais fraco. Em contraponto ao comércio tradicional, as cadeias de fast-food estão com filas de peregrinos à porta enquanto o Papa percorre em marcha lenta a avenida Fontes Pereira de Melo. Apesar de ideias peregrinas, os comerciantes parecem pedir um novo regresso à normalidade. Apesar de ideias peregrinas, as cadeias de peregrinas, as cadeias de peregrinas de peregrinas.